Vamos olhar então a tributação no Brasil em perspectiva internacional que são pontos que ganharam espaço no debate nos últimos anos, não por acaso as pessoas sempre falam mas por que não mexeram? Por que só agora que estão falando isso? É que agora que vieram à tona vários estudos apontando que deve-se sim aumentar a progressividade tributária e que aquela questão de que no Brasil pagasse muito imposto é uma mentira depende de quem a gente está falando e vários dados de imposto de renda vieram à tona nos últimos anos que apontaram que a desigualdade no Brasil é mais escandalosa do que se imaginava Bom, então assim comparação aqui do Brasil com outros países, que no caso é o CDE é sempre importante a gente salientar que o CDE são países ricos na maior parte então a gente tem que ter essa cautela quando faz essa comparação mas de toda forma quando a gente compara aqui a carga tributária dos países de vários países o Brasil não tem a maior carga tributária isso é uma coisa que a gente já sabe e também não está entre os não está aqui nem entre os 15 maiores ele tem uma tributação semelhante com a média da OCDE sim, não é? mas não por acaso também ele presta bastante serviços públicos mais do que vários países como a gente sabe então não é à toa essa história de que a carga tributária é alta e não tem serviços é mentira também porque tem sim vários serviços públicos educação, saúde, previdência são as mais representativas que representam dois terços da tributação então na comparação aqui com a América Latina o Brasil é um dos países que tem maior carga tributária só atrás de Cuba e próximo aqui de outros países mas é também o país que tem mais serviços públicos está entre aí despontando com mais serviços públicos na América Latina sim, certo? Bom, a tributação aqui no Brasil comparando com a OCDE novamente de renda e lucros então o Brasil seguiu a risca ali a ideia da tributação ótima reduzir o imposto sobre os mais ricos sobre o capital, etc e aí houve essa revisão vários países estão revertendo essa estrutura e o Brasil ainda está atrasado nisso aqui então na comparação aqui mesmo comparando com a Eslováquia com a Turquia, com a Algria o Brasil tributa menos renda e lucros ganhos do capital e tudo com relação a esses países nem se compara então com os países mais ricos como Dinamarca Islândia Nova Zelândia Noruega Bélgica e assim afora mesmo Estados Unidos Reino Unido tem uma tributação sobre o capital maior do que tem no Brasil certo? A alíquota máxima de imposto de renda também não está nem perto das mais altas aqui está o Brasil certo? Então tem vários países aí Suécia, Dinamarca, Holanda Espanha, Japão Austrália Áustria Bélgica Israel Eslovênia Finlândia Irlanda Portugal Noruega e assim vai né? Vários países com alíquota de imposto de renda maior para pessoa física do que era o Brasil Tributos sobre patrimônio no Brasil tem uma representatividade não muito alta mas isso é uma isso acontece em mundo afora também tá? Nos últimos anos até aumentou um pouco a participação aqui dos tributos sobre patrimônio tá? Então aqui a gente observa essa linha preta aqui né? Que aumentou sobretudo IPVA e IPTU IPVA também tem a questão de que aumentou muito a frota de veículos nos anos 2000 aí aumentou muito tá? Mas várias cidades estão revendo aqui as plantas de IPTU também isso é algo que tem acontecido Aqui a tributação sobre patrimônio do Brasil comparativo internacional né? O Brasil tá aqui tá? Aqui a renda per capita tá certo? Emparidade de poder de compra e imposto sobre patrimônio em percentual do PIB Brasil em torno de 3% ali às vezes um pouco mais um pouco menos de tributação sobre patrimônio tá? Então tem países que tributam mais tem países que tributam menos o patrimônio do que o Brasil né? Tanto países mais ricos quanto países mais pobres certo? A tributação sobre patrimônio no Brasil é essa aqui é a fatia tá? IPTU ITR preto né? IPVA esse cinza mais escuro e ITBI ITCD esse cinza mais claro tá? Então IPTU o ITR quase nada virtualmente zero né? Posto territorial rural os mais representativos acabam sendo IPTU depois eu coloco a lista da representatividade de todos os impostos tá? Participação dos impostos patrimônio aqui desagregado eles têm crescido tá certo aqui tá? Embora não tanto assim né? Olhando pra essa escala aqui né? O percentual do PIB vai de 0,2 a 1,8 mas assim o IPTU como eu falei tá aumentando um pouco aqui ó né? Esse azul nos últimos anos e o IPVA um pouquinho também mas mais o IPTU o ITBI também teve um crescimento aqui mas aqui o meu palpite é que tem mais relação com o imobiliário né? Entre 2010 aqui até 2015 tá? E o ITCDM aumentando também Bom, aqui a composição da tributação por faixa de renda no Brasil a gente sabe o Brasil é um país que cobra impostos de forma muito injusta tá certo? porque os impostos são altamente regressivos a participação dos maiores impostos é ICMS Piscofins que são impostos indiretos não é? IPI também então acabam que eles a pessoa mais pobre ela contribui mais pro sistema tributar pra arrecadação porque ela consome uma parte da sua renda então temos percentuais da sua renda ela contribui mais aqui estão os mais pobres aqui estão os mais ricos aqui contribuição previdenciária o imposto de renda que passa pros mais ricos aqui é claro mesmo que tem essa queda aqui depois IPT ou IPVA e outros impostos diretos que vão aumentando esses sim os progressivos mas o ICMS aqui ele é bem gordão no início e depois ele vai caindo porque esse pessoal mais rico consome uma participação menor da renda e aqui também o mesmo pra Pisco Fins e IPI muda também um pouco tá certo então o que acontece é que aqui as pessoas mais pobres acabam contribuindo com a participação aqui com dados da POF por isso que está até 2008 até saiu uma POF recente mas ainda não tem os dados desse frase contribui aí com 53% da sua renda pra tributação enquanto que os mais ricos é bem menos tá certo por conta da forma como que a estrutura tributária brasileira está colocada tá muito regressiva poucos impostos sobre renda e patrimônio não é depois a gente vai detalhar um pouco mais assim de Brasil aqui a gente está mais comparando internacionalmente depois a gente olha Brasil mais a fundo tá mas de toda forma estamos no Brasil aqui comparando não é bom então aqui imposto sobre renda e lucros no Brasil é baixo tá esse vermelho aqui né olhando aqui em participação comparando com países da América Latina e OCDE basicamente na verdade é alguns da América Latina também é um fenômeno da América Latina Argentina também não é Chile é um caso a parte que tem tributação maior sobre renda e patrimônio vejam só né imposto sobre propriedade é relativamente baixo no mundo todo exceção é Estados Unidos veja França Itália Argentina é maior que o Brasil e também aqui Reino Unido né com imposto sobre propriedade maior tá folha de pagamento é muito variável mas aí depende de cada país tem uma cobertura né previdenciária uns mais outros menos sei lá a França tem alta cobertura Estados Unidos uma cobertura bem menor né tá então varia muito então queria comparar mais aqui bens e serviços que no caso da América Latina é um caso geral né de tributação elevada sobre bens e serviços né que é esse fenômeno é Chile também inclusive Brasil né Argentina México também tá e países ricos né Noruega com um pouco menos né Suécia menos né aqui e Estados Unidos ó bem menos é por isso que a pessoa fala nos Estados Unidos é barato comprar etc blá blá olha não é apenas porque os Estados Unidos é um país com um liberalismo forte mas também porque a tributação lá tá em grande parte sobre renda e patrimônio né bem maior que aqui tá é direto e não sobre bens e serviços no Brasil a tributação é maior sobre bens e serviços tá certo em comparação com os Estados Unidos escolhei bem todo aí o gráfico mas aqui estão os dados né aqueles que estavam no gráfico inclusive aqui as alíquotas máximas de imposto de renda né no caso da Alemanha 45 né Argentina 35 Brasil 27,5 Chile 40 38 Dinamarca é menos mas tem a questão regional Estados Unidos né 39 Reino Unido 45 e assim vai tá e o número de alíquotas também que no Brasil são quatro né tem alguns países tem mais outras tem menos aqui a participação percentual da média de cada incidência na comparação continental né então aqui a África América Latina Ásia Brasil e OCDE certo não apenas continental mas de blocos comparando o Brasil então o Brasil tributa pouco renda e lucros e ganho de capital tá então comparando com OCDE comparando com a Ásia comparando com a América Latina e comparando com a África tá bens e serviços tributa na África tributa bastante também né na América Latina também tá a Ásia menos e OCDE menos propriedade né o Brasil é menos é pouco na África também né América Latina no geral também a Ásia mais e OCDE mais tá aqui um tabelão né pra quem quiser dar uma furungada aí tem vários países né a tributação sobre renda sobre folha de pagamento sobre propriedade bens e serviços e a carga tributária total tá então o Brasil se destaca aí como um fenômeno né não de elevada carga tributária isso é um mito né quer dizer é alto dá pra dizer até mas assim é não é das mais altas né então tem vários países que tem carga tributária maior mas que tem os países que quer dizer importante dizer né a carga tributária do Brasil é proporcional aos serviços que o Brasil presta ponto né ah mas o Brasil não tem retorno mentira né tá lá os vídeos lá sobre a questão da despesa pública e todos a série de serviços públicos que o Estado brasileiro presta gratuitamente e que as pessoas fingem que não vem né ou não vem mesmo mas que estão lá e que afeta a desigualdade afeta a renda ponto tá bom aqui a comparação né da renda essa comparação aí tem vários dados eu não vou chamar atenção de novo mas enfim né algumas coisas que eventualmente pode se destacar a tributação sobre propriedade na Austrália 10% Canadá 11% né Coreia do Sul 11% né Colômbia 11% Coreia do Sul 12% Estados Unidos 10% né Israel 10% Reino Unido 12% e Brasil 4,7% tá bem menos Renda e lucro né Alemanha 31% Argentina 20% Austrália 56% tá Brasil 20% Chile 36% sei lá Dinamarca 63% Islândia 46% Irlanda 43% e assim vai tá então os dados Suíça 46% tá aqui que estão os dados daquela tabela os números aqui certo pra quem quiser dar uma olhada dar um pause aí dar uma farungada os que eu chamei atenção aqui Brasil né propriedade baixo e comparado por exemplo com os Estados Unidos e renda e lucro também bem mais alto nos Estados Unidos do que no Brasil tá então Alemanha aqui também rende e lucros bem mais altos que são países mais ricos mas que por exemplo aqui o Chile né que não é um país rico tem uma tributação sobre renda e lucros bem maior do que no Brasil assim como propriedade tá então tributação no Chile bem mais progressiva aqui como é como é que é a a estruturação tributária no Brasil né posto mais representativo a arrecadação em torno de 32% posto mais representativo o ICMS 6% do PIB tá 20% da arrecadação imposto de renda 5% do PIB 16% da arrecadação COFINS aqui não desculpa contribuição da previdência INSS né 5% 16% da arrecadação representativo imposto de renda 5,9 18% COFINS 3 10% esses são os principais tá então é COFINS imposto de renda INSS e ICMS tá depois os outros bem menos representativo aqui tá o próprio FGTS né CSL e aí os outros bem menores né então aqui IPI é pouco né imposto sobre operações financeiras é pouco IPVA é pouco IPTU é pouco ITBI é pouco né ITCDM é pouco o ITR não existe né etc tá tributação sobre herança no comparativo internacional aqui também o Brasil tributa pouco herança olhando as alíquotas máximas aí Alemanha 30% Argentina 16% tá Bélgica tributa pouco 1 não Bélgica tributa 30% Bolívia que tributa pouco Coreia do Sul 8% 50% Colômbia 10% Chile 25% Estados Unidos 40% Espanha 32% Cadê o Brasil? Brasil não tá aqui tá aqui 8% né certo França 45% então a alíquota de doações que é parecida né chega a 80% na Bélgica Espanha 64% Estados Unidos 40% Finlândia 33% França 60% Holanda 40% no Brasil é baixo né Brasil é quanto? É 8% certo então o Brasil tributa pouco herança né a gente sabe isso perpetua tá certo então a ideia de que ah mesmo que eu acredite no meritocracia e no capitalismo e no mercado etc bom esse herdeiro né não te faz meritoso da renda que não é tua e tu não trabalhou por ela então né a ideia de tributar herança tá certo que os liberais concordam no geral né a não ser os liberais que não são liberais que é uma ideia de meritocracia né então aqui tributar a herança tá certo bom é tributo de herança e grandes fortunas né o Brasil não tributa pouco a herança não tributa grandes fortunas tem alguns países que tributam esse imposto um pouco mais polêmico né mas tem alguns países que tributam né e aqui as alíquotas de herança como eu falei né vários países com alíquotas bem maiores do que o Brasil né que é oito tá é realmente baixo e alguns países que o extinguem ou não o imposto sobre grandes fortunas tá por exemplo a Alemanha extinguiu a França instituiu né e assim vai tá mas é algo como eu falei o FMI tem recomendado esse tipo de imposto autores que estudam essa temática de fronteira assim né tem recomendado isso e então assim né trata-se de um consenso teórico como eu disse quem é contra é porque é uma questão política né e de interesses porque a teoria tem apontado no sentido de tributar patrimônio e renda e o capital tá a tributação sobre o capital no Brasil é baixa né rendimentos do capital distribuindo a pessoa física zero ah mas as empresas são tributadas sim é verdade as empresas são bastante tributadas no Brasil é uma sugestão aí de inverter que é o que tem acontecido no mundo né reduzindo a tributação sobre a empresa aumentando sobre as pessoas físicas inclusive as pessoas físicas proprietárias de de empresas né os donos do capital tá alíquota sobre ações 15% no Brasil alguns países como 26 23 Estados Unidos França Reino Unido e tal 28 tá bom então a gente sabe que no Brasil né mais da metade da tributação vem de bens e serviços né é consumo transações financeiras é pouco né tributação sobre renda relativamente pouco imposto de renda aqui pessoa física relativamente pouco tributação sobre folhas de salários que é o INSS é bastante né mas o Brasil tem uma elevada cobertura previdenciária e tributo sobre propriedade é relativamente pouco bom então tá assim é voltando para a parte teórica né a discussão é né além da questão do financiamento dos gastos públicos a tributação deve afetar a desigualdade então antes existia a ideia de que sim de que não né uns dizem que sim outros que não atualmente não todos dizem que sim deve reduzir a desigualdade temos que ter impostos mais progressivos ok ponto pacífico tá então a tributação afeta a desigualdade depende depende de como é a estrutura tributária no Brasil nos países alguns países afetam muito né gastos públicos afetam desigualdade isso é universal e reduzem no caso no Brasil isso acontece e a tributação é um pouco mais diferencial né tem países que sim tem países que não aqui tem uma tabela né com a variação do GINE o índice de desigualdade antes dos impostos e transferências né e depois dos impostos e transferências então tem vários países que o estado no caso varia muito a desigualdade né como aqui a Austrália 28% a Bélgica 45% e tal né Estônia 41% vários países aí alguns um pouco menos né sei lá Japão 31% Itália 35% OCDE na média 35% reduz um terço né vamos dizer aqui Eslováquia 40% tá etc né o Brasil pouco tá certo o Brasil mexe pouco aqui relativamente né em torno de 9% e é basicamente devido aos gastos públicos né então esse aqui também é um estudo do FMI aí que como eu citei em outra oportunidade o FMI tem ido nesse sentido já há algum tempo né já há alguns anos o FMI tá indo nesse sentido o relatório de 2015 o relatório de 2017 e mesmo o relatório de 2020 apontando que tem que aumentar a tributação sobre os mais ricos e que tem um que tem que que a desigualdade tá prejudicando o crescimento econômico que aquelas ideias de que reduzir o imposto sobre os mais ricos e gerar crescimento isso não tem se verificado e plenamente e que bom é preciso mexer tá ponto então aqui esse gráfico aqui é um gráfico do relatório de 2017 que quanto mais pra cima mais desigual é o país no início então tá aqui o Brasil né um país extremamente desigual como a gente sabe tá e quanto mais ele se move aqui pra esquerda né mais eu tenho mudança da desigualdade depois de gastos públicos e tributação no caso do Brasil eu acho muito pouco ali aqui ó tá comparado com os outros países tá por quê? porque a tributação no Brasil é muito regressiva né embora tenha impostos diretos que até afete um pouquinho assim a desigualdade mas é pouco os gastos públicos afetam mais tá certo mas no agregado aqui todos esses países aqui que estão mais pra baixo são países menos desiguais que o Brasil e quanto mais eles se movem pra cá né opa traguei o gráfico aqui mas vamos lá mas ele tá reduzindo a desigualdade tá então tem países que reduzem muito como a Finlândia sei lá Suécia Eslováquia Dinamarca a gente sabe né que os impostos e transferências acabam reduzindo muito a desigualdade o Brasil se mexe muito pouco ali né tá então quer dizer temos o que fazer tá na América Latina o imposto de renda reduz 2,1% no Gini no Brasil 13,6% só o imposto de renda aqui tá na União Europeia entre 11% e 13% então temos o imposto de renda aqui que de fato na União Europeia reduz desigualdades né no Brasil muito pouco tá então tem que mexer aqui Gini carga tributária os países que tem maior carga tributária no geral eles são países que cobram mais impostos portanto é claro e que prestam mais serviços públicos e portanto reduzem mais desigualdade através do Estado né então essa aqui é a relação o Brasil tá um pouco fora da curva por quê né porque o Brasil tem uma carga tributária relativamente mais alta mas ele não reduz tanto a desigualdade quanto poderia e deveria né principalmente devido a estrutura dos impostos né dá pra se falar um pouco dos serviços públicos mas os serviços públicos no Brasil são reduzem desigualdade tá educação e saúde reduzem bastante desigualdade e mesmo previdência também tá então que são esses os principais gastos públicos se chegar a mais de 70% dos gastos públicos como a gente sabe dos gastos primários então tá reduz agora tem países que que reduzem mais né no caso como a gente tá vendo aqui aqui desigualdade antes e depois dos tributos e gastos públicos né aqui no caso da União Europeia é um caso espetacular tá certo em que tanto os gastos públicos quanto os impostos reduzem tremendamente a desigualdade tá no caso da da OCDE também né então os países ricos aí reduzem muito a desigualdade com impostos e com gastos públicos tá o Brasil reduz certo reduz também mas dá pra melhorar nisso aí né alguns países que reduzem mais aqui Uruguai sei lá América Latina não reduz tanto assim pelo pelo pela questão aí da 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 questão da tributária né então aqui o quadradinho é a desigualdade no mercado aqui pós-tributação né aqui tá e pós-gastos públicos tá aqui a tributação então reduzindo muito a desigualdade na União Europeia e nos países da OCDE aqui um gráfico semelhante que esse aqui acho que não tem Brasil mas que é do FMI tá aqui o efeito né dos impostos e dos gastos né então aqui os gastos acabam reduzindo bastante gastos públicos né a desigualdade em vários países aqui né aqui a média e os impostos também né também aqui o azulzinho um pouco menos mas depende do país tá sei lá Polônia aqui não reduz muito a desigualdade com o imposto né sei lá França cadê França aqui né um tanto não tanto assim Alemanha mais tá e assim sucessivamente tá pra gente comparar Holanda também um pouco mais né certo esse gráfico que eu já mostrei na América Latina que é a variação de desigualdade por políticas públicas quanto quanto as políticas públicas afetam desigualdade em percentual do GINE né no caso serviços públicos tá que é outro tema mas que a origem são os impostos então aqui gastos em educação é o que mais reduz no caso Brasil Brasil é o que mais reduz desigualdade na América Latina com gastos públicos que é um país que tem mais gastos públicos né que é um país mais serviços públicos depois saúde né esse roxo depois aqui até no outro vídeo eu me enganei que esse aqui é imposto sobre renda tá esse aqui e aqui transferência direta né que é esse aqui no caso Bolsa Família etc tá e pensão pública no caso previdência e pensão né aposentadorias que reduz também a desigualdade carga tributária e gasto social então existe uma relação aí tá certo então quer dizer os países que tem maior carga tributária no geral são os países que tem mais serviços públicos isso vale pro Brasil também tá então chega de mentir né é isso aí tá então o Brasil tá dentro da curva aqui ó né é um país que tem um gasto social em torno de 20% do PIB que é bastante né e uma carga tributária em torno de um terço aí né então que é aquilo que a gente já falou né então dois terços da carga tributária é pra serviços públicos de saúde educação previdência só esses três tá isso é uma relação então os países que tem maior carga tributária são os países que tem mais gasto social os países que tem menor carga tributária são os países que tem menos gasto social né isso aí vale é no geral alguns países meio fora da curva aqui sei lá Coreia né que tem uma carga tributária mais alta tem pouco gasto social sabe sabe porquê não conheço a realidade da Coreia a Irlanda também né também não posso falar a a Islândia né que tem bastante serviços públicos mas tem uma carga tributária relativamente mais alta tá fora da curva né os outros estão relativamente aí dentro da curva tá aqui então esse trabalho aqui do Geiger muito interessante uma tremenda referência é que ele pega dados na POF né de 2003 2009 né e e e e ver a variação do Gini né antes e depois quer dizer a renda proveniente dos salários mercado geral né aqui ó um né a desigualdade no original ali né proveniente dos salários tá incluindo aluguel e da propriedade rendimentos depois renda de mercado que conta as transferências né depois renda disponível que reduz com impostos que até reduz um pouquinho aqui a gente está vendo reduz a desigualdade um pouquinho sim com impostos né aqui pós-tributação aqui na verdade e aqui afinal né é a renda já com as transferências com as aposentadorias com a tributação e com a os serviços públicos tá então a renda o estado reduz desigualdade reduz né no brasil tá então aqui a renda original foi daqui pra cá tá e no caso aqui em 2009 caiu mais né certo então em comparação a 2003 né ok então esse aí são esse estudo aí do Silveira que está lá depois nas referências aí tudo tudo tá referenciado no final botar toda a listagem de referências no fim porque ela é bem extensa tá efeito redistributivo da política fiscal aqui mais ou menos parecido né vários países aqui tá aqui a redistribuição geral que é o verde né e aqui a a variação né esse quadradinho aqui vermelho é depois de taxas né impostos e transferências né e o triângulo aí é antes né então aqui a desigualdade antes certo e aqui a desigualdade depois de gastos e transferências e o verde mostrando essa variação tá então alguns países variam um pouco outros variam mais e assim sucessivamente a Dinamarca se destaca mais uma vez os mesmos países Noruega se destaca Finlândia Luxemburgo Áustria Hungria Polônia Coreia pouco como a gente viu pouco gasto social né Japão um pouco mais e assim sucessivamente tá a China afeta pouco olha só que interessante tem poucos serviços públicos na China né bom aqui o efeito redistributivo da política fiscal é a mesma coisa só que aqui é de outra base aqui da OCDE e aqui do Banco Mundial tá mas que mostra mais ou menos a mesma coisa certo aqui aqui é o Gini depois da política fiscal que no Brasil aqui é um caso a parte de desigualdade mas também Chile Peru Bolívia México e Uruguai América Latina desigual pra caramba né e aqui o Gini antes da política fiscal então o Brasil muda pouco aqui mais uma vez né alguns países mudam muito aqui quem é esse país aqui a Irlanda aqui Irlanda mudando bastante né enfim né tá se tiver aqui Finlândia né Eslováquia e tal enfim só pra gente observar a comparativa internacional tá e por fim aqui esse outro gráfico também da FMI né de 2015 que é isso que eu falei né assim que com bases em dados da OCDE e do FMI tá mas o o repórter lá de 2015 do FMI fala trata a questão da desigualdade né que há uma correlação positiva entre os níveis de desigualdade e a dificuldade de ocorrer mobilidade social que é algo também que a OCDE aponta né então países que tem muita desigualdade tem mais dificuldade de ter mobilidade social o que significa é o mercado ser capaz de acender a pessoa socialmente né então países que tem muita concentração de renda o nível de crescimento econômico tem sido menor aí que é uma coisa que o FMI também tem apontado tá certo como eu falei há uma mudança de perspectiva no FMI e nos autores liberais aí de fronteira tá desigualdade e mobilidade geracional né então os países aqui com aqui a questão da elasticidade dos ganhos né os países que estão mais pra cima aqui né tem menor mobilidade né geracional aqui Estados Unidos Reino Unido Itália né e aqui o nível de desigualdade pós década de 80 né então os países mais desiguais aqui Estados Unidos Reino Unido na comparação né com esses países aqui e esses países aqui né que tem maior mobilidade social né que são os países que tem mais serviços públicos e a tributação mais progressiva né Noruega Finlândia Dinamarca Suécia tá aqui Alemanha também é numa faixa intermediária mas um pouco mais pra cá Austrália etc aqui eu não sei qual que é Austrália e qual que é qual aqui as bandeiras estão muito parecidas Austrália e Nova Zelândia né qual que é qual eu acho que esse aqui é Austrália mas agora eu fiquei na dúvida tá então é isso aí tá moral da história né tributação deve mexer desigualdade sim né consenso gastos públicos afetam desigualdade sim né isso deve ser feito também e no Brasil a desigualdade é afetada com gastos públicos sim né com tributos também mas muito pouco e a gente tem que avançar nisso na comparação internacional tá então é isso aí e depois a gente vê um pouco mais do histórico da tributação no Brasil e aí e aí e aí e aí Obrigado.